Olá! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Marcelo de Moliner garante vaga nas quartas de final da chave de duplas do Aberto da Sardenha, na Itália. Ipiranga de Erechim estreia com vitória fora de casa na terceira divisão do futebol brasileiro. E ainda uma entrevista com Luciano Bosco, que vai contar todos os detalhes do jogo das estrelas do vôlei masculino, que acontece sábado em Novo Hamburgo. Bom dia! Muito bem! E já começamos aí com a agenda do final de semana, né? Porque vai acontecer no próximo sábado mais uma edição do Jogo das Estrelas em Novo Hamburgo. E agora aqui no TVA Esportes a gente recebe Luciano Bosco, ex-jogador de vôlei e organizador da edição 2023. Luciano, bom dia! Muito obrigado pela gentileza de nos atender mais uma vez aqui no TVA Esportes. E tudo pronto, tudo organizado? Como é que está a expectativa aí para o evento do final de semana que acontece, então, sábado, o Jogo das Estrelas? Bom dia, Marcelo! Bom dia, amigos do TVA Esportes! Tudo pronto, praticamente pronto no Jogo das Estrelas, né? Nesse evento de 2023, a expectativa é grande. No passado a gente teve um feedback muito bom do evento, de todo o público que participou. Então, a expectativa é grande que seja um evento novamente a contento de todos aqueles que virem olhar aqui o jogo, esse grande jogo que a gente vai conseguir trazer novamente as estrelas do vôleibol brasileiro para cá. É, tradicionalmente já, praticamente, uma tradição já trazendo esses nomes aí. Conta para a gente alguns desses nomes ou destaca os nomes que estarão presentes aí no Jogo das Estrelas nesse sábado, Luciano. Obrigado, bem, bicampeão olímpico, o Serginho, o Níber da Seleção, também bicampeão olímpico, o Gustavo Endres, Anderson, né? O Gilson, de pilão, vários jogadores, Dante, também outro campeão olímpico, e além de diversos jogadores que foram campeões brasileiros, foram de jogar, o Braulio, o Rafael Martins, que é o meu sorte aqui da VB Esportes também, né? Muitos, muitos grátis vão estar aqui presentes para proporcionar ao público um grande espetáculo. Pois é, tem algumas novidades, né? Fora, claro, o Jogo das Estrelas, a presença dessas estrelas do vôlei nacional, né? Vai acontecer também, entre elas, as chamadas clínicas, né? Eu queria que tu explicasse o que é essa atividade, né? E qual é o objetivo dessa atividade que vai acontecer aí. Isso, a gente tentou ampliar ainda o evento, né? Novo à tarde, esse jogo das estrelas no período da tarde. Durante a manhã, tem clínicas de vôleibol com o Dante e com o Gustavo Endres. E o que serão? É o momento, né? De participar, de fazer o treinamento junto com as estrelas, né? Ter esse contato mais forte. Pegar algumas dicas ali, né? Que eles, com certeza, vão passar. E um treinamento diferenciado e muito próximo desses grandes campeões. Essas clínicas, as inscrições já estão encerradas? O pessoal, quem tem interesse em participar do evento, é possível também participar das clínicas ou não? Sim, as informações estão todas ali no nosso Instagram, né? rbsport.nh Ainda temos pouquíssimas vagas para as clínicas, né? Os ingressos para o jogo da estrela de arsas esgotou, né? Desde ontem, já não temos mais a venda. Mas para clínicas, temos alguns lugares ainda para participar. Bate para acessar o rbsport.nh no Instagram, que a gente passa todas as informações e a maneira para se inscrever. Bacana, maravilha. Então, o pessoal pode participar das clínicas, como os ingressos para o jogo das estrelas já estão esgotados, mas o pessoal pode ainda ter mais informações sobre essa atividade, que é uma atividade diferenciada e que acontece na parte da manhã, que são as clínicas, né? Isso aí é importante salientar. Isso, a gente limitou o número de vagas, né? A gente limitou o número de vagas das clínicas justamente para ter esse contato mais forte, para poder treinar com esses campeões ali. A gente limitou em 40, né? Então, a gente tem mais 5, 6 vagas ali ainda para participar das clínicas com eles. com o Dante e com o Gustavo. Vai ir com o 4 da manhã com o Dante, né? O primeiro da nossa clínica, né? Além de ensinar treinamentos, vai passar um pouco o feedback do tempo que ele jogou, enquadra e vai poder dar essas dicas, as 9 horas com o Dante e as 10 horas com o Gustavo antes. Os ingressos esgotados, o Jogo das Estrelas, já tem que se pensar numa próxima edição com mais ingressos, né? Porque se esgota muito rápido, vai muito rápido, assim, nesse sentido, assim, existe uma possibilidade de talvez aumentar nas próximas edições aí o número de ingressos? Bom, até nós estamos pensando nessa possibilidade para o evento, né? Quando a gente fez o primeiro, vamos voltar no segundo, experimentando se também o 12, o que a gente faz é o terceiro evento, ou seja, é uma tradição, anualmente, trazer todos esses craques aqui para o Novo Angulo. É uma possibilidade, sim, de aumentar o número de ingressos. Mas o diferencial, justamente, aqui, porque vai ser no nosso centro esportivo, aqui na RB Esporte, é essa proximidade com esses craques, né? Então, ficam vendo diferenciados, a gente sabe que limitam o número de espectadores, mas também aqueles que vêm, saem com uma impressão muito boa, porque fica com um contato muito próximo deles, né? Realmente, é um jogo diferente, porque fica muito pertinho da quadra, né? Sem acesso, acesso depois aos jogadores. Então, essa é a grande diferencial do jogo normal. Às vezes fica longe, fica bem isolado, né? E não tem tanto esse contato com essas estrelas. Legal. O bacana também, né? O Fora, justamente, ter esse contato com as estrelas é fomentar o esporte. Gente que não tem muito contato com o vôlei, né? A região de Novo Hamburgo, que teve muitos atletas e jogos, né? Que acontecem nessa região, no Rio Grande do Sul, de modo geral, né? O celeiro de craques aí, que abasteceu várias seleções brasileiras ao longo dos anos aí, mas que, ao mesmo tempo, também é bom, né? Essa questão de fomentar pessoas que não têm muito contato. O pessoal também vai tendo esse primeiro contato, ou talvez um segundo, um terceiro, e vai podendo enxergar aí também outras opções aí, justamente, na área esportiva. Bom, o jogo das estrelas, então, acontece no próximo sábado, dia 6 de maio. Também é importante destacar a questão social, né? Vai haver, vocês terão aí a doação de alimentos, né? Vocês terão também esse papel nesse sábado, né? Então, sempre tem esse aspecto social que é importante, além de propiciar um evento diferenciado, né? No esporte, principalmente no vôlei, que aqui, no Rio Grande do Sul, e principalmente essa região de Novo Hamburgo, sempre foi um setor de grandes jogadores e de grandes equipes, né? Também tem esse aspecto social que é importante poder ajudar um pouquinho para o próximo. Bom, os alimentos serão doados aí para o Banco de Alimentos da região do Calçado, né? Que tem esse caráter social do evento, o Jogo das Estrelas. Bom, pessoal, mais informações, tanto no Instagram do RB Esportes, é RB Esportes NH, né? E também as informações pelo telefone 99553827, 999553827, o Jogo das Estrelas que acontece no próximo final de semana. O pessoal vai poder conferir também transmissão online? Existe também essa possibilidade ou não? A Rádio União FM, aqui de Novo Hamburgo, também vai fazer algumas chamadas durante o jogo e vai ter algumas imagens no Facebook também do evento. não vai ser todo ele, né, filmado ao vivo, com a transmissão ao vivo, mas alguns flash a gente vai ter, sim, no Facebook da RB e também da Rádio União. Legal. Jogo das Estrelas, Novo Hamburgo aí, a partir das 5 da tarde, na RB Esportes. Luciano Bosco, muito obrigado mais uma vez por nos atender, um grande abraço, bom evento. Obrigado, obrigado pelo convite, a gente está sempre disposto a participar, e esperamos, né, que seja um belo evento novo a nós. Legal, maravilha. Valeu, tchau, tchau. Bom, agora a gente vai falar de tênis, né, é que o gaúcho Marcelo de Moliner garantiu há pouco um lugar nas quartas de final da chave de duplas do aberto da Sardenha, na Itália. Estreando na competição, o tenista brasileiro e o seu parceiro, o italiano Andrea Vavassori, superaram os franceses Jeremy Chardy e Hugo Ambert, que abandonaram o jogo por lesão. Quando o duelo foi interrompido, com apenas 35 minutos de disputa, de Moliner e Vavassori venciam por 5 a 4. Na sequência, iriam servir para fechar o primeiro set. Nas quartas de final, De Moliner e Vavassori vão enfrentar os argentinos Máximo Gonçalves e Andres Molteni, dupla que é a cabeça de série número 1 da prova. O aberto da Sardenha integra o calendário do circuito Challenger da ATP, Associação dos Tenistas Profissionais. Começa amanhã, aqui em Porto Alegre, o circuito Banrisul Challenger, de Beach Tênis. São três etapas válidas pelo Circuito Gaúcho da Federação da Modalidade. Estamos aqui na Upsports, aqui na Avenida Cavalhada, com Eduardo Prado, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, esse complexo maravilhoso, para mais uma etapa do Circuito Gaúcho, o FGBT, um FGBT 100, valendo 100 preciosos pontos, e também perfaz a primeira etapa do Circuito Banrisul Challenge de Beach Tênis. Aqui na Zona Sul, vamos receber quase 300 beach tênistas aqui num verdadeiro espetáculo do beach tênis aqui na Zona Sul de Porto Alegre, atletas de vários lugares do estado vindo para cá. E convidamos a todos para vir conhecer aqui esse esporte magnífico, para presenciar aí a galera que joga muito, beach tênis aqui no Rio Grande do Sul, e de uma maneira franca, né? A galera pode entrar aqui e ver se esse espetáculo ocorrer aqui e ter contato com esse esporte maravilhoso. Aqui começa na sexta-feira, dia 5, a partir das 14 horas, e sábado e domingo, dia 6 e dia 7, também vai ter transmissão ao vivo pelo Sand TV, primeira etapa do Circuito Banrisul, valendo pelo Circuito Gaúcho de Beach Tênis, entrada franca, aqui na Zona Sul da cidade. Valeu, muito obrigado aí, TVE, grande abraço, obrigado pelo apoio. E a bola já está rolando na Série C, a terceira divisão do futebol brasileiro. Ontem à noite, o Ipiranga de Erechim estreou na competição com um resultado heróico na visita ao América de Natal. O Canarinho saiu da Arena das Dunas com uma ótima vitória por 2 a 1, mesmo atuando com dois jogadores a menos nos últimos minutos. Heitor Pereira, aos 16 minutos do segundo tempo, e Neto, aos 80 da etapa complementar, foram expulsos. Os dois gols do time gaúcho saíram dos pés do atacante Eric Farias. O primeiro, no comecinho da partida. O segundo, pouco tempo depois da volta do intervalo. Vinícius Guedes, aos 36 minutos do período inicial, marcou para a equipe Potiguar, que é treinada por Tiago Carvalho, que foi o comandante do Caxias no último gauchão. No domingo, estreando diante da sua torcida na Série C, o Ipiranga pega o CSA, às 4h30 da tarde. Já o São José, o outro representante gaúcho na competição, entrou em campo na noite de terça-feira. No Paço da Areia, o Zequinha ficou no 0x0 com o Floresta do Ceará. O time da Zona Norte da capital volta a entrar em campo no sábado, às 7h da noite. Encara o Náutico nos aflitos. Hora de acelerar no programa. Um porto-alegrense de 17 anos é o novo vice-líder da NASCAR Brasil. Número 4º na classificação geral também é gaúcho. A segunda etapa da competição, estreante no calendário nacional do automobilismo, foi disputada, domingo passado, no autódromo José Carlos Pace, tradicional Interlagos. Vencedor da bateria de estreia da fórmula norte-americana no país, em Goiânia. Arthur Gama largou na Corrida 1 em São Paulo em décimo. Guiando o carro número 9, o gaúcho recebeu a bandeirada em quarto lugar, garantindo vaga no pódio da categoria pró e a liderança da competição. Ele perdeu a posição na segunda prova para a dupla Beto Monteiro e Alex Said, que somam 66 pontos na classificação geral, 7 a mais que Gama. Com os 55 pontos, o também gaúcho Vitor Gens caiu para a quarta colocação. O próximo encontro da NASCAR está marcado para o dia 3 de junho em Londrina, no Paraná. Nós vamos ficando por aqui com mais um TVA Esportes e a gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.